Que o Brasil precisa de um sistema de defesa antiaéreo de médio e longo alcance, todos nós sabemos, mas porque especialistas estimam que a melhor opção para o Brasil ainda é o Pandzir, mas agora na versão totalmente modificada, melhorada e mais capaz, Pandzir S2. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Geo Militar BR e hoje vamos falar um pouco sobre o sistema russo Pandzir S2, que é uma versão muito melhorada do tão conhecido, mas também que muita gente desconfiou do seu funcionamento, o Pandzir. Sendo assim, existiu versões do Pandzir S1, SM e agora o Pandzir S2, esse com radar melhor, uma capacidade de alcance melhor e especialistas estimam que pelo valor de 13 milhões de dólares a bateria seria o sistema ideal para países que está com o orçamento militar baixo, como é o caso de países da América do Sul, e isso incluindo o Brasil, que ainda não possui nenhum sistema antiaéreo de médio e longo alcance. As defesas antiaéreas do Brasil são formadas por canhões, esses muito antigos, também por mísseis portáteis como o IGLA, o IGLA-S, o RBS-70 e o RBS-70NG, além de apoio também das viaturas Gepar e também do Guarani com a torre UT30BR, esses com qualidades, mas para abater drones e veículos a baixa altitude, pois nenhum meio do Brasil atinge mais de oito quilômetros de distância. Sendo assim, especialistas sempre discutem em fóruns especializados e falam que, entre todas as baterias, uma das mais indicadas para o Brasil seria o Panzi, pois possui, além de canhões para defesa de ponto, possui também vários tipos de lançamento de mísseis, mísseis entre 5 e 15 quilômetros, entre 15 e 25 quilômetros e mísseis mais modernos que podem alcançar 40 quilômetros, com radar em 3D, tudo incluído na viatura, além também de o preço considerado mais baixo entre os concorrentes do mercado. Outra opção também sempre citada é o modelo RBS-23 Benz da Saab, mas esse com a qualidade um pouco menor e um valor mais elevado, cerca de 20 milhões de dólares a bateria, as últimas estimativas que conseguimos. Sendo assim, o Brasil em 2023 terá mesmo que olhar para os sistemas de defesa antiaéreo, pois o país encontra-se muito defasado e muito atrasado nessa área, exemplo da própria Colômbia, que comprou agora o sistema Barak MX com alcance de até 110 quilômetros da fabricante israelense, indiana Barak. Sendo assim, o Panzee S2, com todas essas qualidades, o valor baixo, pode ser uma opção para o Brasil. Muito obrigado por ter assistido e valeu!